Salve, salve, galerinha! Beleza? Pedro aqui trazendo mais um vídeo de Dragon Ball Legends pra vocês E hoje, galerinha, eu vou mostrar aqui como que o Charlotte se transforma nessa forma linda e o Deus Super Saiyajin Galerinha, pra quem gostar desse vídeo aí, eu espero que vocês deixem seu like pra ter um feedback maneiro Se inscreva no canal que mil inscritos tá muito próximo Então, galerinha, sem mais enrolação, sem mais mendigança, vamo lá! Galera, hoje nós vamos fazer de um jeito diferente aqui Hoje nós vamos gravar aqui pela tela do celular Pra traduzir pela tradução instantânea do Google Tradutor Para andar também mais rápido, né pessoal? Então vamo lá, sem mais enrolações Bora lá então, é essa parte aqui do Majin Bu Show de bola, vamo lá então Ah, peraí, peraí rapidinho, tem que mudar um negócio aqui Agora, bora lá, eu vou mostrar aqui, vai traduzir mesmo, ó Use uma energia para fazer a batalha, ok? A energia será usada após a seleção de membros da batalha, beleza, então vamo lá Downloading Calça a calça, nossa, funcionou Não funcionou, o Majin Bu Ah, o que é isso? Peraí, vou traduzir Isso é tudo, você faz um show e tanto Por um ataque tão patético O que é? Você é imortal? Então ele é invencível junto, possuindo essa força monstruosa Errei, o que você estava dizendo sobre subestimar os Sayajins? É, e se qualquer coisa eu te subestimo Você vai comer essas palavras aberração Eu estou apenas me aquecendo Realmente Cadê, o que você vai fazer a seguir? Me faça cócegas Haha, bem, então Eu primoro Eu espero Eu, você Não importa Se eu também sair Galera, fica meio difícil aqui Fica, mas É o jeito mais rápido de traduzir Bora lá Então O que é com esse aqui? Venha ver, dita Mostra o que você E nem todas E todos falam Vamos lá, então Recebeu o que escuro por ele Também é certo Por que eu não usá-lo Ah, tá Ele recebeu o que escuro também, mano Precisará de todos Da energia Que você pode reunir Se você esperar sobreviver Bora tentar não mexer muito E me envergonhar usando a mesma O poder como Um infeliz como você Nossa Eu mudei o vim A entender novamente Que um saiyajin Nunca deve ser O que significa Ser verdadeiramente Um guerreiro Especialmente Se não Seu orgulho É Aqui mesmo Show Beleza Então galerinha Nós Pera aí Parece que nós vamos lutar Primeiro aqui A primeira luta Show de bola A gente vai ter que lutar Com o Goku E o Goku pequeno E o Goku azul Continua essa parte aqui Beleza É Pera aí Bora lá então Música Música Eita, eu deixo o ataque. 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 Você terminou? Eu deixo o ataque. Eita, 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 eu deixo o ataque. Eu deixo o ataque. Eita, 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 eu deixo o ataque. Mas você terminou Vegeta, você mal consegue levantar o punho para defender você mesmo, muito menos me atacar, você pode muito menos me atacar, você não me olha? Não olhe para mim, olha aí consegue ativar aqui pelo menos, eu não acabei contigo. Apenas olhe para você, espremendo os últimos miseráveis restos de força, você deixou, você vai ter, você vai ter, você vai ter nenhum lugar, vejando aqui, para mim até você expirar, mas você nunca ganhará, você não entende, você é confirmado. Mais uma sequencia de socos, vamos ver se... ah não aguentou de novo, caiu de novo. Fique em baixo, porque você não morre, um monstro como você nunca entende. Vamos lá a aberturação, contanto que eu ainda respire, você não vai a lugar nenhum. Show de bola, mais um episódio concluído. Bora lá galera, quando o Charlo se transformar em Super Saiyan God eu continuo com vocês. Enquanto isso o ritual continua, o que é de errado comigo, porque eu não posso me transformar. Se eu não me apressar, Vegeta vai... Droga. Ainda pensando em Vegeta? Goku. É que ele está lá lutando com o Bu sozinho. Se você quer ajudar Vegeta, a melhor coisa que você pode fazer agora é parar, preocupar-se com ele. Realmente mano, porque... Porque tipo, eu com Super Saiyan Deus dá mano. O que? Ele está lá lutando porque ele acredita. Ele acredita que se você pode desbloquear esse novo poder, você será capaz de parar a Bu. O que? Então você não pode decepcionar Charlotte. Decepcioná-lo. Ele acredita em mim? Parece que é agora pessoal. E não apenas Vegeta. Todo mundo lutando lá fora e eles estão lutando porque eles acreditam também. Todos os meus amigos. Vê? É. Agora eu entendi. É. Parece que é agora... Vamos fazer isso. Uou! Que isso? Nossa! Ah, o Gohan, assista a Charlotte de perto agora, Gohan Eu tenho que fazer isso, não posso deixá-los lá embaixo Goku, Trunks, Kalefa, Gohan, Kiabi, todo mundo apenas um pouco de... Me empreste sua energia Ai, meu Deus, perdeu o foco Tem duas e três envelhecidos É, espere pessoal, estou voltando Parece em todos Você também é vidita Guarda toda sua fé em mim Sua crença é o meu poder Vai, 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 Travouço E eu vou usá-lo para lutar por você É agora pessoal Super Saiyajin Deus Ua Que raios é aquilo? Ai, meu Deus, perdeu o foco não, câmera Itz, está Hehe, estava na hora Agora ele pode lutar de Goku O Goku mestre Está aí Deu o Super Saiyajin Charlotte Depois de muito tempo aqui de enrolação Obrigado pessoal Isto é Super Saiyajin Deus Show de bola galera Agora vai vir a luta Galera, agora nós vamos lutar aqui com o Shalots Finalmente, Super Saiyajin Deus Contra o Majin Buu Bora lá então Vamos lá então Está aí o Shalots de Deus Super Saiyajin É tipo uma forma básica pessoal Boost Build Intertruck assim pessoal Tá bom Deixa eu ver como é que ele ficou aqui Kamehame Ah, teve sacanagem Ele estava lá atrás mano Show de bola Estamos empatados ainda mais Eita 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 Beleza Vamos ver se a gente cumprir a tua missão Pegamos as 10 Crone Crystals Pegamos mais 100 paradas do Shalots Vamos para o Shalots Vamos para 4 estrelas Vamos para 4 estrelas Galera, minha suposição aqui Espera aí Ok É Completamos quase tudo aqui Super Saiyajin God Shalots É Agora vamos ver Agora vamos ver aqui Agora vamos ver aqui Aqui o Super Saiyajin God Galera, outra aba aqui Aqui tem um 1, 2, 3 Que eu suponho que vai ser God Aqui Aqui Blue Aqui Blue Evolution Aqui Migat no Goku E aqui no final O Migat no Goku Completo Pessoal Essa aqui é a aba Deus Beleza Salvamos aí Aqui Default Customs Espera aí Como é que faz mano Eu não sei como é que faz Para ele ficar com a God Super Saiyajin Ativar mano É Full Body View É Espera aí Display Iluminação Vamos ver como é que fica Essa aí é a animação dele pessoal Ó Ó Vamos ver se ele vai virar Ué tem que virar ué Ué shout Ué 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 Pô 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 Esperar um bocadinho Nada Nada Vamos voltar É isso aí Save Synthesens É Que eu peguei o ataque Do Goku Vermelho né Pessoal Bom pra caramba Então galerinha Finalmente Acabamos o vídeo O título do vídeo Vai ser Dragon Ball Legends A luta de Majin Vegeta Contra Majin Bull E enfim O Super Saiyajin God Charlotte Então galerinha Eu quero que seja Basicamente isso Quem gostou do vídeo Deixe o seu like Também se inscreva no canal Que Mil inscritos Estão muito próximos Então galerinha Até o próximo E Fui Tchau